Pousa ali do lado dos caminhões, ali que tem uma área grande ali, uma quadra. Tá pronto aqui. Vamos lá, se não der... Agora tá no canal. Freia, cachorro, freia. Boa. Ai, 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 ai sim, hein. Beleza, onde eu encontro vocês? Fica aí que a gente vai passar aí. Mas em cima, e eu tô... Eu tô vendo, eu tô vendo. Que legal, cara. Eu tô começando a me preocupar em diminuir velocidade. Uh, que maravilha, cara. Muito bom. Cena de Call of Duty agora. Ó, na zona de pouso não tem nada, Raulma. É aqui já, na frente dessa vila, né? Isso, na frente dessa vila. Beleza, eu tô diminuindo. Baixei o trem de pouso. Isso. O Altonio tá atirando lá. Ok, pousei. Vou desembarcar as tropas. Beleza, Raulma. Destruiu um rural, hein. Airborne Troops, desembarque. Desembarque. Desembarque, Fire Team One. Ah, ele tá desembarcando. Maravilha. Aí, eu tô vendo eles aqui. Que legal. Eu tô dando a cobertura pra você. Pode sair fora. Eu vou fazer um 180, ganhar distância, fazer um 180 e ir pro ataque. Eu dou cobertura pra você, viu, Tom? Positivo. É você que passou soltando o flare agora? Qual, Marty? Marty, isso. Vou passar logo atrás de você, Marty. Tô vendo o Igla, tô vendo o Igla. Ele atirou a missão, ele atirou. Alguém levou. Matou meu piloto. Eu vi. Acho que eu matei ele, acho que eu matei ele. E o cara encontrou algum alvo no meio. Vou disparar. Teima eles. Busca a raquete. Lá vai. Rifle. Peguei. Mortar team destroyed. Yes. Boa. Muito boa. Fazendo curva pra esquerda. Ganhando distância. Cara, na zona do álvaro eu não tô fazendo nada. Nágio poesco. Completou a missão, ó. 5-2-0-0 completada. Aí, legal. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Pegamos... Eu tô vendo o morteiro que eu destruí pegando fogo aqui. Aham. Põe no air vorta e passa aqui e tira os caras. É, tô vendo você passar aqui, Mark? Isso. Quer liderar a volta aí? Não, pode ir na frente. Vai pra Ratai. Ratai? Aqui perto, então? Isso. Beleza, ordem de pouso. Vou eu. Eu vou já pousar ali no pátio de taxeamento. Certo. Eu só vou fazer... Dar uma volta. Perder energia e ir pousar. Mas eu tô muito rápida pra fazer uma curva. Bate em quem? Ué, eu tô vendo. Oi, gente. Colidiu com quem aqui? Ué, você bateu em mim? Mentira. Como? Eu queria saber. Sério? Ah, não sei como também, não. Ué? Sério que vocês se bateram? Eu não vi ele atrás. Eu não tava atrás, ele tava na sua frente, tava. Eu tava no número 2 ali. Ué? Eu, hein? Eu destruí de uma maneira. É, eu não tô vendo nem as carcaças do... Não, eu tô muito parado na frente, não é? Tô vendo, só vendo o seu botão. Nem sei se aconteceu que eu matei o Sabir, o Sabir me matou.